O que é o GOLBO? O GOLBO? O GOLBO? O GOLBO? O GOLBO? Bom esplitas, sejam bem vindos a mais um GOLBO! Desta vez estamos aqui no Autódromo do Estoril onde viemos a apresentação do GRANDE TURISMO SPORT, quer dizer, GT Sport basicamente está ali nas consolas, o que o pessoal quer mesmo saber, é as corridas ali na pista real e vocês vão ver imagens espetaculares de eu andar num carro no Autódromo com alguns dos pilotos mais famosos do hotel, estamos a falar de Pedro Machares, Pedro Lami, Pedro Conceiro e o Filipe Alquerque, que foi aliás o meu piloto de serviço. Malta, foi um espetáculo, a adrenalina sempre no alto, eles picam-se mesmo, não foi só uma voltinha de cortesia com o carro pela pista, eles simplesmente picaram uns com os outros e eu estive a ver a minha vida andar para trás em alguns momentos durante a corrida. Meu Deus, as imagens que eu vos vou mostrar estão longe, estão longe de mostrar a sensação de velocidade que é uma corrida em uma pista mesmo, no Autódromo, foi a minha primeira experiência e digo-vos uma coisa, estou completamente alucinado, todo transpirado, 5 minutos de grande adrenalina, meu Deus! Malta, vamos dar aqui mais uma voltinha, espero que vocês divirtam com estas imagens que eu trouxe aqui para vocês e vemo-nos por aí! Música 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 Música